Forrada Estraque Se tu tá me querendo, dá pra ver você molhar Que eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha, então vem Minha boca na sua, sua na minha, então vem Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor, fazer o corpo soar Se tu tá me querendo, então vem cá A cama pega fogo e vamos chamegar Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor, fazer o corpo soar Se tu tá me querendo, então vem cá A cama pega fogo e vamos chamegar Repressão, onde mais? Olha, não precisa negar Que tu tá me querendo, dá pra ver você molhar Que eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha, então vem Minha boca na sua, sua na minha, então vem Olha, não precisa negar Se tu tá me querendo, dá pra ver você molhar Que eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha, então vem Minha boca na sua, sua na minha, então vem Se tu tá me querendo, dá pra ver você molhar Se tu tá me querendo, então vem cá Uma cama pega fogo e vamos chamecar Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor, fazer o corpo suar Se tu tá me querendo, então vem cá Uma cama pega fogo e vamos chamecar Se tu tá me querendo, então vem cá Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei teu nome, mas eu tive que apagar Escrevi te amo e desisti de te enviar Te mandei embora, pensando que ia voltar Você botou no botão final Eu só queria chamar a sua atenção Confesso, sem você, eu tô mal Agora eu tô chorando, sentado no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu queria ser adeus pra não mais voltar Você que se foi pra não mais voltar Como é que é? Eu não sei quem é o louco entre nós Não, não Eu não sei quem é o louco entre nós É bizeno, meu povo, arrocha aí Forró de destaque pra galera curtir Eu falando em forró de destaque Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei teu nome, mas eu tive que apagar Escrevi te amo e desisti de te enviar Eu te mandei embora, pensando que ia voltar Você botou no botão final Eu só queria chamar a sua atenção Confesso, sem você, eu tô mal Agora eu tô chorando, sentado no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu queria ser adeus pra não mais voltar Você que se foi pra não mais chegar Eu não sei quem é o louco entre nós, não, não Eu não sei quem é o louco entre nós É bizeno, arrocha aí É bizeno, alto nível do Brasil É bizeno, alto nível do Brasil Bom demais, forró de destaque Chama Eu vou ser o Flavinho, Produções Arrocha aí, meu patrão Eu quero ir É desse jeito, bizeno, aqui no Maranhão Irão e Tchê É Boa noite, meu parceiro Denilson Lopes e Elenilson Silva Galera do Salão Novo Visual, aquele abraço Mas hoje eu vou pro desmantelo Namora, dança, piseiro Hoje eu chego em casa cedo Putaria vai rolar Pega geral na pista Morena, loura, ruivinha Hoje a noite vira dia Vou botar é pra cora Hoje eu vou pro desmantelo Namora, dança, piseiro Eu chego em casa cedo Putaria vai rolar Pega geral na pista Morena, loura, ruivinha Hoje a noite vira dia Vou botar é pra dorar Vou botar é pra dorar Lá vindo Produções Galera de Caldas Novas Leve tão chegando em Caldas Malpapas Naquele piseiro Aquele moído Mas hoje eu vou pro desmantelo Namora, dança, piseiro Eu chego em casa cedo Putaria vai rolar Pega geral na pista Morena, loura, ruivinha A noite vira dia Vou botar é pra Mas hoje eu vou pro desmantelo Eu chego em casa cedo Putaria vai rolar Pega geral na pista Morena, loura, ruivinha A noite vira dia Vou botar é pra dorar Bora, gordinho Gordinho mais safado do Brasil Meu parceiro Belô Morelando Forró destaque Meu patrão É o patrão Viena Clube Forró destaque É o piseiro pra galera Custir daquele jeito Alô galera de Minas Aquele abração Tamo junto É nóis É a piseira Aqui no Maranhão Quando você apareceu Meu mundo parou O relógio travou no tempo E tudo mudou Eu pensei que era um amor Daqueles pra toda vida Os meus pensamentos De segundo só refletem você Quando estou contigo Esqueço tudo Põe o mundo a cantar O que eu tô sentindo É tão profundo Eu só quero te abraçar É meu anjo azul E a paixão É meu alhão É meu mozão É meu mozão É meu mozão É meu mozão É meu alhão É meu alhão É meu mozão É meu mozão É o piseiro pra galera Curtir daquele jeito Forró destaque Eu falei piseiro meu povo Quando você apareceu Meu mundo parou O relógio travou no tempo E tudo mudou Eu pensei que era um amor Daqueles pra toda vida Os meus pensamentos De segundo só refletem você Quando estou contigo Esqueço tudo Pode a mão da capa O que eu tô sentindo É tão profundo Eu só quero te abraçar É meu anjo azul Minha paixão É meu navio É meu mozão É meu anjo azul Minha paixão Minha paixão É meu navio É meu mozão É meu mozão Forró destaque Pra galera curtir Eu vou ser o Flavinho Produções A galera de Goiás Que é lembração Tamo junto E o patrão Loro Produções O animais Eu falei forró Forró destaque É o piseiro alto nível no Brasil Eu chorei quando eu disse Que o nosso amor morreu Pior que toda chifre Foi o seu adeus Que pena que acabou A gente não vingou Eu amei o valendo E não valeu a pena Eu te dei meu céu Tu tirou o meu chão Pra queira deu Dispara no meu coração Oh saudade que eu tô de tu Do teu cheiro Teu beijo Teu I love you Oh saudade Pra do ver da gota E quando pinga Meu olho vai pingar pra dois Oh saudade Que eu tô de tu Do teu cheiro Teu beijo Teu I love you Oh saudade Pra do ver da gota E quando pinga Meu olho vai pingar pra dois Eu piseiro pra galera Curtir forró destaque Eu falei forró Forró destaque É desse jeito Eu piseiro aqui Eu chorei quando eu disse Que o nosso amor morreu Mas pior que todo chifre Foi o seu adeus Que pena que acabou A gente não vingou Eu amei o valendo E não valeu a pena Eu te dei meu céu Tu tirou o meu chão Pra queira deu Dispara no meu coração Oh saudade Que eu tô de tu Do teu cheiro Teu beijo Teu I love you Oh saudade Pra do ver da gota E quando pinga Meu olho vai pingar pra dois Oh saudade Que eu tô de tu Do teu cheiro Teu beijo Teu I love you Oh saudade Pra do ver da gota E quando pinga Meu olho vai pingar pra dois Bom demais É forró destaque Pra galera curtir É um piseiro Alto nível do Brasil A galera do estúdio Vessé Escalabração Meu parceiro Milson Faixa aí Meu patrão Vambora 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 É um vale forró Forró destaque É pressão Isso é forró destaque Bora, bora Arrocha Chama, chama O novinha tu te prepara Pra sentar no paredão Comprei um litro de tré Vamos cair pro sertão Tem festa de vaquejada Vou fazer tu delirar Ao som do destaque Que você vai balançar Novinha tu te prepara Pra sentar no paredão Comprei um litro de tré Vamos cair pro sertão Tem festa de vaquejada Vou fazer tu delirar Ao som do destaque Que você vai balançar E novinha tu te prepara Pra sentar no paredão Comprei um litro de tré Vamos cair pro sertão Tem festa de vaquejada Vou fazer tu delirar Isso é forró destaque pra você Bora Novinha tu te prepara Pra sentar no paredão Comprei um litro de tré Vamos cair pro sertão Tem festa de vaquejada Vou fazer tu delirar Ao som do destaque Que você vai balançar Alô galera de Minas Gerais É o tempo de rodestaque Fazendo aquele piseiro aí pra vocês Porra do destaque É o piseiro alto nível do Brasil Alô galera de Caldas Novas Goiás, quero abração Meu parceiro Alanzinho Rei das vantagens É desse jeito o piseiro aqui Alô meu pão e a rocha aí Eu falei forró Forró destaque Onde mais a rocha aí Como é que é? Eu já não sei mais o que faço com meu coração Eu não tenho mais o controle da situação Todo caminho que eu sigo me leva a você E quanto mais tento fugir Eu me aproximo mais Não tenho mais jeito Já se foi razão Ficou pra trás Eu já não sigo meus instintos Medo de sofrer E se me entregar Será que vai rolar? Sou doente apaixonado E ela tem razão Se for pra ser assim Eu vou cuidar de mim Eu penso em desistir E ela diz que não Meu coração apaixonado Também tá idones Procura entre os centros e vitones Tu amores Espero que essa paixão nunca me deixe mal Eu quero te amar E também quero ser amado Desejo eu ser o teu amor E não o teu escravo Espero que essa paixão Não tenha ponto final Se não, adeus Tchau, tchau E se me entregar Será que vai rolar? Sou doente apaixonado E ela tem razão Se for pra ser assim Eu vou cuidar de mim Eu penso em desistir Ela diz que não Meu coração apaixonado Também tá idones Procura entre os centros e vitones Tu amores Espero que essa paixão Nunca me deixe mal Eu quero te amar E também quero ser amado Desejo eu ser o teu amor E não o teu escravo Espero que essa paixão Não tenha ponto final Se não, adeus Tchau, tchau Isso é O destaque era você curtir Para meu patrão Vinha na tour Para Flavinho Flavinho Produções Galera em Caldas Novas Tão chegando por aí Flavinho Produções O chá bebeu demais E ela tá no fogo O chá gando me olhando Faz aquele alvoroso Gata de atitude A gata deu maior moral Diz que eu não esqueço Quando ela sentar o grau Já bebeu demais E ela tá no fogo Tô chocando me olhando Faz aquele alvoroso Gata de atitude A gata deu maior moral Diz que eu não esqueço Quando ela sentar o grau Mas ela se garante 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 Como é que é? E ela se garante 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 Eu falei forró Forró destaque pra você curtir Para minha onça Para minha onça Tem Nilson Mopes E ele é Nilson Salão novo visual Tamo junto Tamo junto Para minha onça 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 O chá bebeu demais E ela tá no fogo O chocando me olhando Faz aquele alvoroso Gata de atitude A gata deu maior moral Diz que eu não esqueço Quando ela sentar o grau Já bebeu demais Ela tá no fogo Tu, 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 tu Gata de atitude Canta deu maior moral Diz que eu não esqueço Quando ela sentar o grau Mas ela se garante Bora, vai E ela se garante E ela se garante Ela se garante Ela se garante Bora E ela se garante 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 O nome dela é Milson Estudo VSES gravando Com qualidade Com o destaque Para a vida Para a vida O porrão destaque Pra você curtir O meu parceiro Alanzi O rei das montagens O menino se voa Vai deixar O menino se voa O menino se voa Vai deixar Vai deixar Vai deixar O menino se voa O menino se voa Vai deixar Vai deixar Vai deixar Vai deixar O menino se voa Vai deixar O menino se voa Vai deixar Na casa de vovó só nasceu desmatelado Chegou fim de semana, vamos beber dobrado Vovó se preocupa com a sarra do netinho E fica na calçada, vem Na casa de vovó só nasceu desmatelado Chegou fim de semana, vamos beber dobrado Vovó se preocupa com a sarra do netinho E fica na calçada, só cantando assim O menino de vovó vai deixar, vovó Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar, vovó Na casa de vovó só nasceu desmatelado Chegou fim de semana, vamos beber dobrado Vovó se preocupa com a sarra do netinho E fica na calçada, só Na casa de vovó só nasceu desmatelado Chegou fim de semana, vamos beber dobrado Vovó se preocupa com a sarra do netinho E fica na calçada, só cantando assim O menino de vovó vai deixar, vovó A mulherada se amarrou e é só pra estourar Essa bem safadinha é pra você dançar É fácil de fazer, difícil de esquecer Mexe pra mim, vai, vai, vai E a mulherada se amarrou e é só pra estourar Essa bem safadinha é pra você dançar É fácil de fazer, difícil de esquecer Mexe pra mim, eu ensino pra você Mexe bem, vai, mexe bem, vai Mexe bem, vai, e faz a coreografia Mexe bem, vai, mexe bem, vai Mexe bem, vai, e faz a coreografia Sempre fica, sempre Agora vai sucesso Meu parceiro, a lâmpada, o forte da galera Que voa aí, meu rei Eu conheci uma gatinha, a gente foi parar no bar Ela só quer beber, só se for no tipo bar Conheci uma gatinha, a gente foi parar no bar Ela só quer beber, só se for no tipo bar A bichinha saliente, a bichinha envolvente Ela só quer beber, só se for no tipo bar A bichinha envolvente, a bichinha saliente Ela só quer beber, só se for no tipo bar Tipo bar, tipo bar, tipo bar Ela só quer beber, só se for no tipo bar Tipo bar, tipo bar, tipo bar Ela só quer beber, menino Hoje vou sair pra dançar Com a minha galera Vou beber, vou zoar Hoje vou voltar pra moer No meu piseiro Só tá eu e você Hoje vou sair pra dançar Com a minha galera Vou beber, vou zoar Hoje vou voltar pra moer Com o meu chão, beijo Só tá eu e você Vamos mexer, liga Vamos mexer, liga O piseiro até o dia clarear Vamos mexer, liga Vamos mexer, liga O piseiro vai até o sol ranhar Sucesso Paredão, caça puta A Bruna me enganou A Bruna só me trai, só me trai, só me trai A Bruna me enganou Mas a Bruna é linda demais A Bruna me enganou A Bruna só me trai, só me trai, só me trai A Bruna me enganou Mas a Bruna é linda demais Mas a Bruna é linda demais Quero ver você Mexer tua cinturinha Essa dança é boa Vem mexer na bundinha Essa menina chegou Pra levantar meu astral Essa galera mexer Essa gata é moral Cache, 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 cache Vai até o chão Subindo, 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 subindo Na palma da mão Quebrando, 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 quebrando Mexer na bundinha Voltando, mexendo, subindo, crescendo Mostrando a calcinha Quando essa mina chega com o seu corpo de bola Essa galera mexer Essa gata é boa Vem mexer no mundo Seu corpo de violão Vou chegar junto na mina Pra poder passar a mão, hein, ó Cache, 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 cache Vai até o chão Subindo, 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 subindo Na palma da mão Volume 7 Toda vez que te vejo Fico louco Louco de prazer Pra te conhecer Dançar, mexer assim Toda vez que te vejo Fico louco Louco de paixão O meu coração Batendo assim Agora você vem Vem, vem Agora você quer Quer, quer Agora nada a ver Nada a ver Pra te conhecer Agora você vem Vem, vem Agora você quer Quer, quer Agora nada a ver Nada a ver Agora vem fechando assim Abre, beijo Abre, beijo Abre, beijo Aí Abre, beijo 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 Alô, galera Forrozeira Esse é o Forrozo Esquima 7 Que agora é o nosso Sétimo sérgio Ao vivo Pra todo o Brasil Epa, cara Que forró Vamos se mais Esquima 7 A Patricinha Abalou Errou Eu Se ia deixar de rodar Esquima 7 Chegou A time Descou E mora Alcançar Vai começar DJ Toma Com a rozão A Patricinha Dança A Patricinha Gosta muito De celular De celular Usa lençou No pescoço Peito colar No shopping center Da cidade A sua Pemba Tá lá Hoje Quem vai se Dança O bicho Vai pegar Ela chega Na festa Pra arrasar E baqueira E baqueira Me chamou De gatinho Venha comigo Dançar Com o seu jeito Atrae Alô galera Olha a nova onda Que chegou O Corró Da Calabresa Pode copiar Que é sucesso Viu Essa vez Vai estourar Segura Oh meu amigo Agora pare Para escutar Essa música Que vai te falar Você que está pensando Em se casar Mulher gosta de homem Que saiba lhe valorezar Oh meu amigo Agora pare Para escutar Essa música Que vai te falar Você que está pensando Em se casar Mulher gosta de homem Que saiba lhe valorezar Pra juliana Se casar Estou gostando De alguém Sabe quem Eu vou dizer Estou gostando De alguém Sabe quem É de você Dá todos os corações Apaixonados Essa música é linda Manda um abraço A galera da Brasil 2000 FM Mão vim Pra você Se apaixonar Quando te vi pela primeira vez Meu coração pulou no peito Quando te vi pela primeira vez, sorri, fiquei daquele jeito De boca seca, perna nova, mão gelada, não deu pra segurar E aí, amor, tá fazendo o quê? Vamos sair pra curtir no hoje, eu e você se arruma, vai Eu vou passar pra te pegar, pra te dar o rolé, curtir o som Em Salvador, vamos fazer um passinho bem gostoso, você vai gostar Cabecinha, cinturinha, joelhinho, vai descendo Cabecinha, cinturinha, joelhinho, vai descendo Cabecinha, cinturinha, joelhinho, vai descendo Vai, 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 vai descendo Estou acontecendo Oh, se você é as baratas, sai Se é de um sujão